Eles denunciam a falta de pagamento por parte da Secretaria de Educação do Estado e principalmente a falta de uma satisfação em relação aos prazos para receber o dinheiro pelo trabalho realizado no GENES. Acompanhe. Um evento que movimenta o desporto escolar de todo o Estado pode ficar comprometido em 2018. Isso porque federações de várias modalidades denunciam a falta de pagamento dos árbitros que trabalharam na edição 2017 dos Jogos Escolares do Rio Grande do Norte, os GERNES. A competição foi realizada entre os meses de agosto, setembro e outubro e a princípio a previsão de pagamento era para o final do ano passado. Não foi feito o empenho no tempo previsto e com isso o que aconteceu? Não teve como sair o pagamento no final do ano ou no março, começo de janeiro como sempre é feito. E prometeram que iriam fazer esse pagamento nos restos a pagar, que seria no final de março. E a gente já está chegando praticamente em junho e infelizmente até agora não saiu nenhum pagamento. E assim, o que mais a gente questiona é a falta de satisfação que a gente não tem. Segundo o presidente da Federação de Futebol Society, cerca de 40 árbitros apitaram jogos em todo o Estado. O evento foi um trabalho extra dos profissionais que atuaram na esperança de ter um 13º salário. A vida deles é tão crítica em relação ao dinheiro, né? Todo mundo cobrando, usaram para apitar os jogos, que geralmente em dezembro, tipo um 13º que o pessoal recebe, apita já para isso, entendeu? Procurado pelos presidentes das federações, o coordenador da CODESP, que é a coordenadoria de desportos da Secretaria de Estado da Educação e Cultura, deu um novo prazo, em março. E agora, segundo a presidente da Federação de Atletismo, Magnolia Figueiredo, o Estado alega que não tem dinheiro e nem previsão de pagamento. O processo veio da Procuradoria Geral do Estado para que realmente fosse pago. O que nós tivemos conhecimento é que o Estado não tem recursos, né? E aí não dá para entender porque quando o processo iniciou é porque já estava empenhado. Então era para ter se garantido esses recursos para pagamento. Para a árbitra mesária Isabel Santos, que trabalha há mais de 20 anos em eventos esportivos, os atrasos no pagamento nunca demoraram tanto. Nós trabalhávamos no mês de outubro e normalmente em dezembro, entre Natal e Novo, no máximo, nós recebíamos. E esse ano descambou, né? Para falta de respeito. Procurada para responder às denúncias referentes aos atrasos de salários, a Secretaria da Educação do Estado não disponibilizou ninguém para gravar a entrevista. E por meio de nota informou que a demora no pagamento é devido a trâmites administrativos. Sem prazos, os árbitros ameaçam não apitar mais os jogos. A Federação Aquática Norte Rio Grandense, ela não se opõe a trabalhar em nenhum evento, até porque a gente visa o esporte. Só que a Federação Aquática não é só eu. A Federação é um grupo de árbitros. Então eu teria que consultar os meus árbitros para saber qual a resposta deles em participar. A Federação Aquática